E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. Hoje ela passou por Nova Andradina e Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Depois seguiu para Presidente Prudente, em São Paulo. Amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 continua em São Paulo. Vai passar por Paraguaçu, Paulista, Marília e Assis. Em seguida, vai para Londrina, no Paraná.